DJ Alisson Mix Volte pra mim, volte pra mim Te peço que é ele Volte pra mim, volte pra mim Banda N5 Banda N5 Uma pancada de sucesso Você me deixou chorando por você Quando se foi, nem disse adeus Você parece criança pra você Porque chorei, porque chorei Volte pra mim, volte pra mim Volte pra mim, volte pra mim Te peço que é ele Volte pra mim, volte pra mim Lá vai fogo Já sabe o que eu vou E foi preciso eu ensinar Mas ela só sabe dizer E me ama e adora Eu me apaixonei outra vez Mas ela é uma menina só Uma menina de um pouco mais De dezesseis Eu me apaixonei outra vez Mas ela é uma menina só Mas ela é uma menina só Uma menina de um pouco mais De dezesseis Menina, eu te amo Menina, eu te amo Menina, eu te amo Entre os braços Entre os braços Entre os braços adormeci Foi onde eu me perdi Me entreguei Sem pensar O meu erro foi te amar Você se foi e não pensou Em nosso amor Não deu valor A noite tão só Vejo um novo dia amanhecer E eu sem você E de onde está Volta Menina Confesso que eu preciso te contar Sem você Não dá mais Com um diamante Brilha o teu olhar Menina, eu te amo Ivan Macedon Com um diamante Brilha o teu olhar Menina, eu te amo Menina, eu te amo Menina, eu te amo Como um diamante Brilha o teu olhar Menina, eu te amo Morda 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 Menina, eu te amo Desmota o seu sucesso Você se foi e não pensou Em nosso amor Não deu valor A noite tão só Vejo um novo dia amanhecer E eu sem você Me diz onde está Volta Menina Confesso que eu preciso te contar Sem você Não dá mais Com um diamante Brilha o teu olhar Menina, eu te amo Menina, eu te amo Menina, eu te amo Minha expressão Sem nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tô na pista e na minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto o tempo E fica sem ligar Menina Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Amazenar Vou apagar Vou esperar Me responder Ligue a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Mas você não É só a disca Não finge que já me esqueceu Sabe de cor Meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança Pra brincar de pega, pega Sei que esconde Me diz aonde você tá Não me importa se você mora Aqui perto ou bem longe Eu atento É só ligar Eu te aludei mensagem Pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar É só ligar A cobra Liga pro meu celular É só não dar algum sinal Dizendo que isso vai mudar É só ligar A cobra Liga pro meu celular É só não dar algum sinal Dizendo que isso vai mudar DJ Flamacido De bobeira e banda AR15 Disparando sucesso Seu nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tu na piscina, minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ele ama tanto tempo E fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Liga a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Mas o telhão É só buscar Não fingir que já me esqueceu Sabe de cor Meu celular Não fingir que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança Pra brincar de pega, pega Fica, esconde Diz aonde você tá Não importa se você mora Aqui perto ou bem longe Eu atento É só ligar Já mandei mensagem Pra lembrar que na data de hoje Faço um ano sem ficar É só ligar A cobra Liga pro meu celular É só mudar Algum sinal Dizendo que isso vai mudar É só ligar A cobra Liga pro meu celular É só mudar Algum sinal Dizendo que isso vai mudar Encontrei o amor Mas sozinho estou Só não posso explicar Porque o destino Mudou nossa felicidade O que eu faço amor Com o vazio que ficou Sem você na minha vida Vem e diz pra mim Vem e diz pra mim Baby onde você está O nosso amor Foi mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem e diz pra mim Que também me amou Vem me fazer feliz Pra sempre amor O nosso amor Foi mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem e diz pra mim Que também me amou Vem e fazer feliz Pra sempre amor Vem e diz pra mim Aguenta, aguenta, aguenta Procurar te ver e não poder Te falar umas verdades Porque te odeio Mas também sinto saudade Você não foi um uniforme nenhum Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz porque meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar Do jeito que eu te amei Diz pra mim Diz pra mim O que aconteceu Na hora do aviso Eu pulei Você correu Chama no partidão Tortura é te ver e não poder Te falar umas verdades Porque te odeio Porque te odeio Porque te odeio Pra você não me amar Pra você não me amar Com os setes mais badalados Puxa a internet O incomparável DJ Fazia a primeira vez Me apaixono por alguém Se me perguntar não sei De onde vem Eu sei que meu coração Não quer parar de acelerar E sem querer eu vou te buscar Em pensamentos A mão de canigua O sistema Que faz lembrar Daquela noite de amor Em meus braços Você adormeceu Só daquilo foi algo surreal Como um cinderela eu vivi Ao seu lado Um momento de amor tão lindo A distância só faz me machucar Pra ver você Quero de novo te amar Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Uh, eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Oh, baby Anda, batidão Lá havia a primeira vez Que me apaixono por alguém Se me perguntar não sei De onde vem Eu sei que meu coração Não quer parar de acelerar E sem querer eu vou te buscar Em pensamentos A música Amigo O sistema Que faz lembrar Daquela noite de amor Em meus braços Você adormeceu Só daquilo foi algo surreal Como um cinderela eu vivi Como um cinderela eu vivi Ao seu lado Um momento de amor tão lindo A distância só faz me machucar Cadê você? Quero de novo te amar Uh, eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Uh, eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Uh, baby Uh, eu vivi com você O teu olhar Me faz lembrar de nós dois Não aprendi a esquecer O teu olhar Você foi pra mim Um amor que não floresceu Aquela menina aprendeu A se defender Eu te vejo tão distante Nem parece que me amou assim Não dá Eu quero você de novo, baby Minha eva do meu paraíso Sem você não dá Sem você não dá Meu Adão Te dei meu coração Mas com você não dá Com você não dá Eu vou tentar te esquecer Eu já chorei por você A sua chance já perdeu Tudo teve um fim Tudo teve um fim Eu te vejo tão distante Nem parece que me amou assim Não dá Não dá Eu quero você de novo, baby Minha eva do meu paraíso Sem você não dá Sem você não dá Sem você não dá Eu vou tentar te esquecer Eu vou tentar te esquecer Eu já chorei por você A sua chance já perdeu A sua chance já perdeu Tudo teve um fim Minha eva do meu paraíso Sem você não dá Sem você não dá Meu Adão Te dei meu coração Mas com você não dá Com você não dá Lá vai Fogo Vamos Batidão A lua está linda essa noite E tudo faz lembrar você E tudo faz lembrar você Sua camisa dorme aqui comigo E seu cheiro ainda sai em mim Seu cheiro ainda sai em mim Yeah Se eu te amei não foi por mal E você me amou até o final DJ Bosco Green Fan Eu sei que vai deixar de besteiras E o bem vem e volta Logo pra mim DJ Bosco Green Fan Tocou a nossa canção Sou uma dama em perigo Vão bem me salvar Meu super herói É só você É só você Que eu chamo de amor 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 Vamos Viver Quantas vezes já chorou Pedindo de joelhos Pra Deus me proteger Na vida louca é assim Parto pro tudo ou nada Sem saber se volto Só tenho você por mim Então não me abandona amor Eu te imploro Nosso amor é verdadeiro E forte o bastante Pra suportar a distância Em algum tempo longe Não quero que vá lá me visitar Naquele lugar Não importa Lisão perto até eu volte Eu volto sim Você é a parte boa Que existe em mim Segura a onda Amor rainha Por favor Não chora Oh Hoje perdi Meu bem Eu rodei Mas troquei Foi tirar e viria Amaram pra mim Que foi Eu não sei Me entreguei Pra te rever um dia Oh Hoje perdi Meu bem Eu rodei Mas troquei Foi tirar e viria Sempre que eu caí Eu me levantei Me entreguei Pra te rever um dia Banda aos brotes A maior referência em melody Você sempre me avisou Amor, larga isso tudo E vamos viver Quantas vezes já chorou Pedindo de joelhos Pra Deus me proteger Na vida louca é assim Parto pro tudo ou nada Se sabe esse voto Só tenho você por mim Então não me abandona Amor eu te imploro Nosso amor é verdadeiro E forte o bastante Pra suportar a distância Em algum tempo longe Não quero que vá lá me visitar Naquele lugar Não importa Visão perpétria Eu mordei Eu vou do sim Você é a parte boa Que existe em mim Segura a onda Amor rainha Por favor Não chora Hoje perdi Meu bem Eu rodei Mas troquei Foi tira e viria Amaram pra mim Que foi? Eu não sei Me entreguei pra te rever um dia Hoje perdi Hoje perdi Meu bem Eu rodei Mas troquei Foi tira e viria Eu rodei Mas troquei Foi tira e viria Eu rodei Que eu rodei Eu rodei Acontece Banda M5, a nova batida do Brasil O meu amor é tudo, tudo que eu tenho pra ti É o amor mais belo e sincero que nunca vivi O meu desejo é como um fogo que arde sem fim E é tão longo que eu nunca, nunca senti Tu és a mulher mais bela que vir Uma sereia que chama a cori Morena bonita do que estou aqui E o meu amor está pronto pra ti Oh Isabela, Isabela Tu és a dona do meu coração Oh Isabela, Isabela Tu és meu sonho, és a minha paixão Oh Isabela Banda M5, DJ Rafael Teletubbies A nova batida do Brasil Banda Reprise, Banda Reprise A forrozeira do Brasil Banda Super Águia, o patitão do Pará Eu amei, mas não vou procurar esse amor Chega de me entregar a quem não merece nem mais o meu sorriso Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí, andar, vou gritar, estou livre E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois com o começo não quero Com nenhum outro amor E só Vim já sem apegar Ninguém Lá vai Fogo A referência em Macabá Canal Top Mix Pressão Canal Top Mix Pressão Guarda o peito Tanta saudade Ela não se despediu Nem disse adeus Eu levo a vida assim É noite sem luar Peço para Deus com todo o coração Trazer ela de volta pra mim Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu rubi Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu rubi Você é mais que um desejo Não tem um dia que eu não fiz sentir Vou sair, me divertir Tentar um pouco Esquecer teu jeito de menina O teu jeito de olhar É pra você que eu canto É pra você que eu choro Peço para Deus Com todo o coração Trazer ela de volta pra mim Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu rubi Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu rubi Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fanda AR-15 Meu amor, vem me tirar dessa solidão Não dá mais, não brinque com o meu coração Meu amor, vem me tirar dessa solidão Não dá mais, não brinque com o meu coração Eu já tentei te esquecer Pensei pra mim o melhor Já lutei, não deu em nada Já passei dias e dias Tentando te esquecer Agora estou perdida Não sei se o tempo vai apagar Essas feridas de amor Tudo que você deixou em mim, em mim Se o tempo vai apagar Essas feridas de amor Tudo que você deixou em mim, em mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fanda AR-15 Fanda AR-15 Meu amor, vem me tirar dessa solidão Não dá mais, não brinque com o meu coração Meu amor, vem me tirar dessa solidão Não dá mais, não brinque com o meu coração Eu já tentei te esquecer, pensei pra mim o melhor Já lutei e não deu em nada Já passei dias e dias tentando te esquecer Agora estou perdida Não sei se o tempo vai apagar Essas feridas de amor Tudo que você deixou em mim, em mim Se o tempo vai apagar Não sei se o tempo vai apagar Não sei se o tempo vai apagar E aí